Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a preparar uma deliciosa pescada. É um peixinho muito saboroso essa tal de pescada, viu? É um dos meus peixes favoritos. E é tão simples de fazer, nesse caso aqui eu vou ensinar vocês a preparar essa pescadinha aqui com três ingredientes, que é a pimenta do reino, o limão e o sal. Nada mais que isso. Aqui eu já coloquei a pimenta do reino, a gosto, e já coloquei ali o sal, porque é só um punhadinho de sal assim, pá, você joga. E o limão é inteiro, é um limão inteirinho. Gente, sabe por que que só vai três ingredientes? É uma coisa que eu aprendi com a minha mãe em relação a peixe. Se você incrementar muito o peixe, colocar muito tempero, essas coisas, o peixe perde o gosto de peixe. Entendeu? Antes eu incrementava muito, colocava muito tempero e tal. Aí uma vez a minha mãe tava preparando o peixe e ela só colocou só o sal, a pimenta do reino e o limão. Aí eu falei, nossa mãe, não vai colocar mais nada? Ela falou, não, não precisa, senão perde o gosto do peixe. E é a verdade mesmo, sabe? Fica super saboroso e você sente o gostinho do peixe. Vale lembrar que você pode fazer esse peixe aqui inteiro, né? No meu caso aqui eu vou fazer ele inteiro, eu só tirei a cabecinha deles, entendeu? Certifique que o seu peixe esteja bem fresquinho, entendeu? Ele está fresco, o meu peixinho. Todos eles foram comprados hoje, eu nem cheguei a congelar, mas você também pode, se ele estiver congelado, você descongela ele e depois você tempera, tá bom? Então já expliquei que só vai esses três ingredientes, a pimenta do reino a gosto. Lembrando que se você puder comer pimenta, se você não puder comer pimenta, você só tempera com o limãozinho e o sal, tá bom? Tá meio tremidinho aí, que hoje eu tô gravando com o celular, que eu estou sem câmera, mas vamos que vamos. E outra coisa também, você pode preparar esse peixe cortadinho assim, viu? Em tirinhas, é que eu vou fazer inteiro, porque hoje eu tô afim de comer assim. E deixa eu te falar, aí eu vou ensinar vocês agora a passar no ovo e na farinha. Eu vou passar hoje na farinha de trigo, mas você pode passar também na farinha de rosca ou no fubá. Isso aí é sua opção, tá bom? Então vamos lá? Agora que eu já temperei meu peixinho, ele tá aqui temperadinho no limão, no sal e na pimenta do reino. Ele já tá aqui descansando por uma hora, mas se você tiver pressa, você não precisa deixar descansando. Eu deixei descansando porque eu quero que ele pegue bem o gosto. Eu vou passar o meu peixe aqui no ovo. É batidinho, né? Um ovo, eu coloquei um ovo, quebrei um ovo e bati ele. E na farinha de trigo, vamos lá? Vou pegar meu peixinho aqui, vou passar aqui no ovo. A gente não tem erro, tá? Uma delícia. E na farinha de trigo. Lembrando que esses meus três peixinhos aqui, tem meio quilo. Meio quilo. E que você também pode, se você optar pela farinha de rosca, né? Porque tem gente que prefere a farinha de rosca, né? Se você optar pela farinha de rosca, ou pelo fubá. Meu pai já prefere o fubá. Aí, é só escolher e passar. Gente, isso fica uma delícia, tá? Eu vou fazer esse aqui pra vocês verem. Ó. Tá bem? Passadinho na farinha. Agora, eu vou colocar aqui num pratinho de descanso. Pra gente poder fritar. Entendeu? Lembrando que a opção da farinha foi minha. Mas você pode usar tanto a farinha de rosca, como o fubá. Vamos fritar nosso peixinho. Daqui a pouquinho eu volto. Aqui está nosso peixinho, trabalhado na farinha. Deixe a verdura bem quente. O óleo bem quentinho. Pra poder fritar nossos peixinhos. E não tem que colocar, encher a frigideira. Porque senão você não vai ter como mexer. Mas, como ele fica bem molinho, aí vai espatizar todo quando você for virar, se você não tiver espato. Então, deixa fritar bem mesmo. Quando ele estiver bem amarelinho, aí você vira. De um lado pro outro. Deixa eu falar. Não sei se eu falei. O sal, aquela quantidade de sal, foi a opção minha de colocar. Porque eu não posso colocar muito sal, eu não posso comer muito sal, devido a eu ter pressão alta. Mas, a opção do sal, se você gostar bem salgadinho, você pode fazer. O sal é a gosto, é o jeitinho que você quiser. A textura dele, pra que você possa virar, é essa. Deixa eu ver, bem amarelinho. Porque se você for tentar virar ele antes, ele vai soltar a farinha de trigo, ou o tubá, ou a farinha de roça, vai soltar todinha. A opção do óleo, você pode fritar tanto no azeite, né, como no óleo de soja mesmo. Eu aqui optei pelo soja. Mas, já frutei no azeite também. E está pronta a nossa deliciosa pescada. Com os nossos três ingredientes no tempero. E a nossa farinha de trigo. Lembrando que você pode fazer do seu jeitinho. Do jeitinho que você está acostumado a fazer e a comer. Tá bom? É só uma dica. Se você gostou da receita, você dá um curtir aí no canal. Um beijo. E logo, logo eu volto com mais dicas pra vocês. Tá bom? Beijão. Ah, e dá uma visitada lá no Opa Lelê Oficial. Lá no Blogspot. Eu também estou no Facebook. E também estou no Google+. Beijo, beijo e bom apetite. Beijo. Beijo. Obrigado.